Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo bem legal para mostrar para vocês, galera, hoje eu quero falar da parceria da BuySwap com a Ten Finance, tá galera? Nesse vídeo eu vou estar mostrando todas as características e vantagens dessa parceria, muito interessante, o projeto TenFi, ele é sensacional e vocês vão entender as oportunidades que agora tem juntando esses dois grandes players do mercado quando se fala em criptomoedas, tá bom? Mas primeiramente, né, vou falar aqui da BuySwap, que é a melhor DEX na rede BNB, tá? Com diversas opções de farms, trades e vantagens para quem utiliza essa DEX, tá? Primeiro, toda vez que você faz um swap, você ganha até 50% da taxa do seu swap de volta na forma de tokens BSW, além disso, o token BSW está listado nas maiores exchanges do mundo e ainda tem diversas opções aqui, ó, para você poder utilizar suas criptomoedas para render. Seja farms, launch pools, a multi-reward pool que te recompensa com diversas criptomoedas apenas fazendo stake dos tokens BSW e outras opções, tá? Mas vamos mostrar aqui, galera, as farms para vocês verem que legal, tem diversas farms, todas com APIs muito interessantes, API, né? Bom, é legal a gente citar, galera, que a gente está num momento de queda do mercado, então é um excelente momento aí para você fazer parciais, juntar uma farm, fazer staking, tá? Porque pensa o seguinte, um projeto que tem um futuro bem legal, tem grande potencial de crescimento, de valorização, agora junte o stake, por exemplo, dos seus tokens BSW, juntamente com API de farms. Então, pode, cara, pode ser uma excelente escolha, faça uma boa análise, tá? E, cara, não esquece, utilize a BySwap ainda hoje, que só por você usar a BySwap, você já ganha criptomoedas. Legal, né? Bom, eu tenho um artigo aqui falando dessa parceria aí, da TenFinance com a BySwap. Vamos falar sobre isso? Vamos entender, tá? O que a TenFinance tem é um Yield Optimizer. O que é um Yield Optimizer? Ele simplifica aí a geração de criptomoedas defais, tá? O Yield, galera, é justamente, por exemplo, farms defais. Isso aqui, o rendimento que você tem em cima das farms, são chamados de Yields. Então, quando você tem uma plataforma, vamos voltar aqui, que otimiza esse processo, ele faz com que seja mais fácil fazer o stake de criptomoedas, farms. Ele vai otimizar o caminho que você tem que fazer, deixando tudo mais fácil, pegando melhores taxas, pegando melhores rendimentos, fazendo um reinvestimento automático aí de liquidez, etc. Então, é um ponto bem interessante. E olha o que você pode fazer. Você pode fazer a sua criptomoeda, tá? Funcionar no TenStake, no TenYields, que virá em breve, e no TenLabs, tá? Então, eu vou mostrar o site da TenFin para vocês entenderem melhor como funciona, tá? Mas, primeiro, vamos mostrar aqui, os pares envolvendo a TenFin na BuySwap. Então, você tem diversas opções, tá? Lembra que eu falei aqui, a menor taxa do mercado e até 50% da taxa do seu swap de volta, tá? Vamos voltar aqui na página, que é um dos grandes pontos aí da BuySwap, tá? Então, só de você utilizar a BuySwap, você já tem benefícios, paga menos taxas e ainda ganha criptomoedas de volta. Então, você tem diversas opções na BuySwap para fazer suas criptomoedas gerarem o Yields, tá? Ou colocar elas para render. Muito, mas muito top, tá? Cara, não se esqueça também, ó, Stake e BSW, tá? Que são as pools da BuySwap, onde você tem diversas opções de ganhar criptomoedas. Legal, né? Lembra que eu falei, ó, é um token sensacional. E olha aqui, BSW, Doge, muitas opções. Mas, vamos entrar aqui em detalhes na TenFinance, tá? Vamos abrir aí esse Yield Optimizer para você entender como funciona, quanto que ele está rendendo aí, aproximadamente, baseado nas condições atuais de mercado, tá? Então, é o seguinte, eu vou deixar os links na descrição também para você ver. Olha que sensacional. Esse Yield Optimizer daqui, da TenFinance. Olha que da hora. Se você comparar essas APYs juntos com a BuySwap, você vai ver que aqui as APYs são maiores. Por quê? Tá? Elas têm um boost aí, ou seja, uma otimização para gerar um pouco mais de Yields. Olha isso, 0,18% ao dia, tá? Claro que, né, se você calcular tudo, você tem uma estimativa de 67% ao ano. O que ainda é bastante alta, tá? E você consegue colocar aqui, ó, BuySwap, você consegue colocar por, vamos ver aqui, anual, ou seja, 67%. Tem Fai, BUSD, liquidez, tá? Então, você coloca a liquidez em TenFinance, BUSD, na BuySwap e tem um Yield aproximado aí de 67%. API, API. E no caso do BSW, BNB, 56%, tá? Então, tem, sim, uma grande chance de você ter um rendimento maior do que numa farm comum, tá? Muito legal isso aqui. Funciona de maneira bem interessante e olha quantos pares a gente tem aqui, tá? Tem par, por exemplo, ó, o SDT, BUSD com API de 5% ao ano, 5,14%, ou seja, stablecoin, zero risco, 5% de Yields, tá? E algumas, como a gente vê aqui, ó, tem o Boosted, tá? Aqui, eles dão uma otimizada garantindo aí Yields maiores, rendimentos maiores. Claro, todos esses valores aqui são baseados nas condições atuais de mercado. Como a gente fala de criptomoedas, né? É, DeFi. Então, tem chances aí, né, desses valores mudarem ao longo do tempo. Ponto importante, tá? DeFi é auditado pela Certique. Então, é uma plataforma legal. É uma plataforma grande, segura. E, claro, também tem parceria com a Byswap. Byswap não tem parceria com algo que seja zoado. Legal. Vamos dar uma olhada aqui na Ten Finance. Olha que legal isso aqui. Página em português, você pode colocar diversos idiomas se quiser aqui. Modo noturno, tem Lending, Staking, como eu falei, que você coloca aí as suas criptomoedas em stake para render. E Lending. Cara, é sensacional aqui, ó. Tá? Esse Lending é onde você consegue também colocar as suas criptomoedas para gerar Yields. Ainda não está disponível, mas estará em breve. Então, vamos olhar aqui, ó, na Documentation, onde explica o que é o Lending. Tá? Olha aqui. Ganhe tokens, dando aí liquidez pelos seus ativos. Com menores taxas, você está no controle. É uma plataforma DeFi. Tá? Web3, onde você faz todo o processo. Você utiliza sua wallet, assinaturas digitais, etc. Tá? Tudo que é envolvido com criptomoedas. E aqui você ainda ganha, ó, uma parte dos lucros, né? Não seria necessariamente dos lucros, tá? Mas daquilo que o protocolo gera. Então, sei lá, o protocolo vai gerar uma quantidade de tokens, baseado nas taxas que você tem dentro da plataforma. E uma porcentagem, tá? Um share, tá? Um pedaço é dividido aí para a galera que está utilizando a plataforma e fazendo o Lending aqui na Ten Finance. Muito, mas muito legal. Tá? Então, galera, eu vou deixar esses links na descrição para você conhecer, ver o que compensa, ver o que não compensa, fazer uma análise, tá? E lembrando, galera, BuySwap, melhor DEX na rede BNB Chain. A gente tem aqui, por exemplo, programa de Space Agents, que é um programa mensal aí para quem gosta de criptomoedas, para quem quer ter a chance de ganhar criptomoedas produzindo conteúdo. Então, você entra aqui na BuySwap, veja como funciona, siga as regras. Esse vídeo, por exemplo, é para participar do Space Agents, então a gente tem chances de ganhar criptomoedas aí todos os meses. São divididos aí, ó, na sua pra vocês, 10 mil dólares mensalmente em BSW, tá? 7.500 dólares aí para os Space Agents e mais um adicional de 2.500 dólares aí com diversos tópicos, tá? Que são escolhidos pela equipe da BuySwap. Não só isso, você, uma única pessoa, pode ganhar até 2.500 dólares em um mês. Então, não perde a chance. Leia as regras, veja como funciona para poder participar. Outro ponto importante, galera, é o seguinte. Acompanhe as redes da BuySwap e as comunidades. Eu vou deixar os links na descrição, aqui, ó, do grupo do Telegram. Então, sempre que tem farm nova, novidades, atualizações, tá? Vai estar aqui nas redes sociais da BuySwap. Legal, né? Então, galera, vamos voltar aqui na BuySwap. É isso aí. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima e valeu! E aí E aí E aí Amém.